Meu cadeiro, o daquilo! O sol tá com teu vento me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Vamos lá, TV! Meu parceria! Demais esse cara, pô! Eu mereço, velho. Meu burro! Tu não sabe, pô, que é tipo Batman e Robin. Tu é o Robin, pô! É! Exatamente! Por favor, bate-me, Robin. Não, peraí, calma. Ministro, você já foi na questão do preconceito aí, tá? Tá nervoso, né? Calma. Você que tá especulando coisas. Será que eu desinstalei esse jogo? Deixa eu ver. Ah, velho, não acredito não, Jabu, velho. Ah, esse é meu amigo, velho! Jabu! A gente consegue, pô! Vou até usar um vale! Ah, se a gente matou ele hoje, desinstala o jogo, né? Não, pode desinstalar, se preocupa, não. Não, não, não. Não, já matamos esses bichos aí. O quê? Jabu, só que a gente vai tá lá, tenho certeza. Mas a gente não matou. Não, velho, o cano vermelho aí. Vamos pros outros ares aí, vamos pro outro mundo. Jabu, sabe qual é o seu problema? A covardia, a covardia. É o seu maior problema, velho. Eu tô formado, Vitor. Tá, né? Eu paguei meu TCC. Ué... Você tá mais atrasado, viu, Vitor? Eu já tô na sessão, velho. Já? Pagou. Pagou literalmente. O cara... Chamou alguém pra fazer o TCC por ele. Tá difícil, viu, Camões. Tá difícil, velho. Quanto fez, Jabu? Tem algum cara com um nico coreano ali? Não. Nenhum. Nenhum, né? Porque tava traduzido, pô. É... A tradução automática. Aí, ela tá muito boa hoje em dia. Não, os cara era bom. Os cara dava counter em tudo no bicho. O bicho fazia nada. Só apanhava. Um safário aqui, ó. Jafa, Muhammed, né? O Jafa tá aqui, Jabu. Você já pagou com vale aí a comida, não? Você não acha que você tá exigente de manhã pra um cara que tá com covardia? Já convidei o ministro. Ele tá aqui, tá aqui. Não tem o vale, não, o Jabu. Já parou. Eu vou com a sugestão do chefe, então, aqui, ó. Defesa. Eu vou, vou, vou. Vai apagar, meu amigo, velho. Aqui. Vou pegar a proteção felina. Eu não tenho quebrar partes, não, velho. Pega o especialista lá, que não é ele. Ou segura felina. Não tem. Então pega o especialista. Peguei. Pai, por que que meu não tem, minha build não tem quebrar partes? Tu que é o dono, não sabe? Hoje é a primeira do dia, né? O cara demorou pra caralho o Kisui. Pra caralho, velho. É assim, pra se divertir no caminho, né? Ô, ministro, por que você não vai com um build de dano, dano, dano? Quer covar? Vai. Vamos tentar, vamos tentar mais uma vez assim. Ah, já, mas... Não consigo dar dano. Eu quero ver um amigo meu aí, se vai conseguir ficar vivo sem as suas curas. Sem babar, tá? Beleza? Vamos fazer desse jeito? Que foi, Victor? Ah, tá bom. Beleza. Tá comentando, pô. Tá. Eu tô aí pronto, viu? Vou fechar a janela aqui. Aham. Já volto. Porra não, tá? Inseto deus, velho. Por outro capim da noite, hein? Porra não, acho que eu tenho um bocado de inseto deus, eu acho, velho. Não, velho. É isso aí não. É não, né velho? Ei. Ligo não, meu barba não Meu barba não Meu barba não Ei, Vitor Você vai dar ouvido a vagabundo, Vitor? Tá vendo aí, véi Foi o cara aí, véi Ministro, pega logo as tuas porções aí Que tem que pegar, entendeu? Mano, quem pegar a porção, pô, tô DPS Tá DPS, né? DPS? Tem bufzinho não hoje Pode pegar aí as suas porções aí O buf aqui vai dar barco Caralho, caralho, deixar um pouco pros outros aí, Vitor Não, aqui, estão dizendo que pode pegar Ah, peguei isso Tá capa, investe, véi Minha defesa felina aqui, a esperteza felina Jaba, essa aqui é... Se tivesse duas bag, tinha pego mais item Pai, pai, tá? Antes eu do que eles, pô Já dizia o ditado Vou deixar mais minha porção aqui, Jaba Ô, Jaba Tá rogando sério, Jabu Alguém roubou ele O Jabu não tá nem aí, porra O Jabu tá FK Pior que ele tá FK mesmo, véi Desgraçado Ela tem uma partida pra me acostumar aqui, né? Hum... como assim? Hum... Tô atalizando seu mulher aqui Aí é foda, hein? Esse aí é o cara Que falou no Whatsapp lá Ou... Tava carregando três Eu tinha ido lá fechar a janela lá Não, vai fechando lá a janela Cala a boca Pode ser que um cara entre, né? Não, é porque... É... tem que tomar cuidado Tem carapaça dele ali pertinho, tá? Caralho Como é que... Ele tá curando esses cachorros aí, já vai Ele tá curando esses cachorros aí, já vai É lá Ai... Ai... Caralho, viado Caralho, bicho me acertando no ar mesmo aqui Raio vai se fudendo Ai... Hum... É a primeira vez essa niranda Uma nova graça, né? Ele só virou atirando, velho Fiz nem tempo de reagir Ele me jogou no chão e... Cuspiu Aí correria, tá? Tá no chão, amigo Bate na cabeça do teu joão Já bateu, já bateu Me jogou lá do outro pro lado da cela mesmo Me jogou lá do outro pro lado da cela mesmo Puxa 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 Ele vai pegar em mimiii Caralho Caralho Eu acho que ele vai montar aqui, não tô conseguindo montar mesmo Tô tentando também Batei, batei, batei Batei Montou? Tá vivendo Ei! Ah Calma, jaba Jogou uma poeirinha pros amigos aí, tá? Boa É... É... Vai conseguir? Calma Conseguiu, conseguiu, vai derrubar, vai cair, vai cair Ele vai cair com a cabeça fraca, velho Tiro Eita, salvei o Toninho Deu um minuto mais não Ih, tomei aqui né Nossa, não sei como nunca ganhei Meu amigo Como é, não tem, não é pra usar pózinho não, pra ver como é que o cidadão ali se sai Eu usei pra salvar né Eu tive que usar aqui também Ele deu baixo É, se não cancelar ele eu morro Não cancelou eu fudeu Eu não tenho Aqui eu tava bêbado Tava bêbado Nem viando que tava pedra Eu não peguei não Tem alguma pedra por ai ainda Aqui tinha eu já peguei Aqui tinha tá, já pegaram já eu acho Poderiam chamar a atenção dele que ele tá querendo me matar Ah, filha da puta Calma jabá Cara Cara, eu tava de um lado, ele pegou do outro, nada a ver do caralho velho Caralho Veado Eu errei a queda ali velho quase que eu fui Ah Ah Que tranquilo Tá Tranquilo Eu tô com manta aqui hein Eu vou... Beleza Vai vendo ai Eu vou... 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 Usar as armas em torno da porta e não me enxergar a porta Ah, tem uma pedra ali, tem uma pedra aqui ó Ele nem morre velho Desgraça Eu vou tentar derrubar ele ali Vou tentar derrubar ele ali Foi lá, bateu um pouquinho nele Acho que caiu Não, caiu Hum... Ele quer me pegar Peguei em mim ó Agora eu derrubei Cabeça Ah, me tirou de lá ministro velho Eu? Foi velho Cê... Deu uma porrada descendo Me tirou de cima velho Foi eu que dei... Descer... Dando porrada Nem faz nada velho No personagem aqui Ah velho No máximo daqueles tagzinhos de bater Ih, ferrou Que? Eu tava na... Na cabeça filha da puta Caramba Saiu voando por cima dele até Não porra Eu tava... Ele foi pro ombro Ele foi pro ombro velho Hum... Que que é isso? Que que é isso? Toninho Pô, eu vacilei Porque ele dá pra é daqui mesmo Ah, a cauda não me pegou nada a ver velho Aqui eu morri Hum... Ah é, já boa Aí deu baixa Como deu baixa? Ele bateu com a cauda e corre atrás ainda Pô um pouco Tô descendo Hum... Ah, eu morri pra destacar o fortificado É bom demais isso aí né velho Mecânica da porra Pegar mais pozinho aqui velho Tentando arrubar ele de novo Com o amigo não é com nada não Mas ele quer... Ele... Ele tá afim de mim tá... Hum... Me pegou aqui Descendo Não tem regeneração Putz, essa arma não tem regeneração Putz, essa arma não tem regeneração Pô... É velho... Na hora que eu tava descendo esse viado fez essa porra Ah velho... Vai se fuder Ai... Ai... A gente tá me focando Ai... Cuspiu Gravei, gravei Quero... Quebrar a pata nesse viado, pô... Vai tomar no cu, velho... Hum... Hum... Que... Oi... Nossa senhora... Hum... 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 Eu vi Só acho que tinha uma pilastrinha ali pra salvar nós Pois é Esse aqui mesmo pra trás aqui não tem defesa não Vai cair Me acertou no ar Ó... Dá pra derrubar ele Vou pegar a pedra do cenário Traz ele mais pra lá Pra derrubar esse viado Peraí Filha de uma puta doido Tomei viu Não, deu certo Tem uma pedra nessa porra mesmo se foda Só tem uma pedra que é pra derrubar esse corno Deixa eu ver se eu derrubo ele ali, peraí Peraí Sei lá Que tipo Molá faca? Vamos molá agora não, pô... Aqui é pouco a mola Filha da puta A cauda Não, 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 não Onde é que eu tava, velho Por que tá me focando? A Pilar já salvou, né? Quem disse que me salvou? Ó o fogão, fogaréu, fogaréu Mano, esse bicho tá me tendo muito hoje, velho Tá mesmo, mano? E ele não desce pra... Velho, ele quer me matar Pra caralho Tu culpa ele? Eu tô do lado dele, porra Que isso, porra? Você é seu amigo, porra É? Aqui tomando uma garapa, velho Doa Doa Nossa Ao invés de ele terminar perto do... Povimento de... Vai tomar no cu, velho Caralho, eu queria saber quando eu posso montar nele Vai ter que ir pra mim matar, velho Vai ter que ir pra mim matar, velho Cabra... Eu tô doido mais cedo, só eu Tô doido mais cedo Eu tô doido mais cedo Tirei uma pedrinha Tirei uma pedrinha Tirei uma pedrinha Vai no seu tempo aí, bujabu. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tem que sacrificar, o jabu se cansou, pô. Se foda, jabu. Vai tomar no cu, quer matar o timer? Quem fechou? A gente fechou. Então, é por conta disso. Teu boneco tava mole, pô. Ele tava bambiando, pô. Ele não tinha mais estamina. Descontou, descontou. Beleza. Não, ninguém descontou não, jabá. Você tava baixo. Ele não fez isso do propósito, não. Foi por necessidade. Não foi de sacanagem, não, que ele fez isso, não. É, agora o cara fez de sacanagem aí. Beleza. Mas o jabu não fez nada de sacanagem, não. Fez não, né? O jabu nunca faria isso. Eu confio nele, né, velho? Beleza. Ele tá esperando o jabu chegar, né? Ele faz daquele jeito, né, velho? O jabu chegar pra ele dar dano também, né? Vei. Filha da puta. Ele tá acabando minhas cofão, velho. Pujar. Filho. Ó, eu vou prender, vou prender. Tô esperando? Caraca, quase. Quase que eu tomo. Prendi mais perto de mim aqui, velho. Vou bater também. Ah, vai. Quem tá batendo? Ó, tô. Um picoliro. Guarda o outro, né? Pô, eu vou matar o final. Aqui deu baixo. Se ele... É, aqui acabou, eu acho. Pra mim... Hum... Meio. Hum! Desgraçado! Que medo. Ó, 360. Não é possível que eles amém acertar no ar aqui, velho. Meu amigo, eu tava deitado e permaneci, velho. Um espécie de avó. Dez em 60 eu tenho que cancelar sempre. E aí, me ferrei, me ferrei, me ferrei. Caraca, bloqueando baristas agora operacional! Aqui, você está funcionando? Hum... Aqui acabou a situação. Só tem um porra. Ah, velho. Que porra é essa, mano? Aqui acabou. Segura aí Eu tenho É, eu tenho um pau de vida aqui É pouco, mas Precisou, só avisar, tá? Se você só tivesse ficado caralho, Tony Pode ser que ele não tivesse morrido É E ele fez um predigit do caralho, velho Aham Ai, eu quero saber quantas letras cada um digitou aí, velho Não é? E passou Passamos Passamos, passamos pra fazer de novo Passando, passando do teste Morri um, velho O que? O que você tá falando aí, Vitor? Morri, esconda, já buro Morri duas Duas como? Morri duas Ela não já buro duas? Passa agora e a primeira vez lá Aham Aquela da... Que você fechou a porta na minha cara lá Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele longe, o boneco sem estamina É pra deixar matar todo mundo, né? Porque O rapazinho morreu junto com a gente Mas e as letras aí, Toninho? Foi quantas? Meu amigo, viu essa informação, Toninho? Vem aí no PV Vou ver aqui Essas letras Quase, rapaziada Quase Ô, ministro Volta pra build do SUP, velho Pô, ministro São os caçadores Porque Não consegue se curar, não Porque É porque a gente É ficar melhor você curando Você sustenta mais, pô Pois é E ainda dou quase... Ainda dou quase mesmo dano, pô O Jabu no chato do Júnior era de maior 16 Vai jogar, Shoshiro Você tá com o mod aí? Não, tá não A gente acabou com esse negócio Toninho tá Toninho tá Acabou com esse negócio, Jabu Tem mais não Não liga não, né? Não, não Quando Foi assim Dizendo assim Toninho Como bem o Vitor teria ido? Fosse uma prova De 0 a 100 assim Acho que ele tiraria um 26 Caralho É quase um demais, né? Passou Não, já passa de ano Já de manha 4 DPS, Yoshiro Não tem mais suporte, não Não, sem suporte Não, tem 3 DPS e o Jabu, né? Eu usei, vale Jabu Eu tô com você Que você decidir, eu tô aí Bora Tá? Agora o problema é Fechar a porta da cara do amigo Não, mas Jabu E vocês É tipo aquele primo Que ninguém gosta Disso aí você conhece bem Jabu, minta não, Jabu Você tava sem estamina Eu vi Mas eu ia conseguir, velho Tu ia conseguir como Sem estamina? Pra rolar nem pra pular É? Não tem cordinha Pra se amarrar, não, pô É isso aí, ó Que eu mereço Só que eu sou Uma coisa Que você faz É que você paga, né, menino? Você lembra, né, Vitor? Quando Jabu fechou a porta Tá na sua casa? Não, isso aí como é que a gente esquece? É, aquela Que a gente ia ganhar, pô Não ia estar nesse bicho Eu ia ganhar Ia sim Há três meses atrás Eu ia ter passado esse bicho Mas é pra ir suporte, então, é? Eu prefiro ser de dano, velho Pra bater, velho Viu que o bicho Põeu pra caralho lá? Chegou rápido Não, mas sim Lá no final Lá no final Tava ficando sem porção já também Tava complicado Aí, ó Não, não Mas eu não morri nenhuma vez, né? Diferente de outros aí Não, o Toninho morreu duas Aí, o bicho comou em mim, né? O Toninho Jogou a culpa em você Não, é Jogou na cara Vai O sonho do oprimido É virar o opressor, né? Quando eu educação Ninguém pagou o vale Eu peguei Nem peguei buff É isso aí, ó E o vale, tem nenhum Eu tava aqui Nós bichos de jabu Eu ia pagar Vou apagar, então, velho Eu tô tranquilo aqui Tô aguardando Se quiser Desse jeitinho, viu, jabu? Tava na play da porra ali Aí, quando fechou O pornacar do amigo Aí, perdi a concentração Ai, ainda não, velho Ainda não, já Mas aí é foda, velho Vinícius, você não tá na missão, não, tá? Oxe Não, mas eu paguei O que me dei Tem que sair de um negócio desse Depois que eu me alimento Ah, lá Ele vai no mais ataque, ó lá Quem vai no mais ataque? Quem? Quem? Pô, eu peguei um tal de esperteza felina Não sei se você percebeu ali Mas é aquela defesa elemental Que o ministro fala pra gente pegar Mas eu tenho, pô, de fogo aqui, velho No meu set Tem de fogo Jabu, meu moleque não tá que nem o teu, não, pô Tá parecendo um maltrapilho É Põe o capacete aí do seu personagem Jabu, não importa, Jabu Não importa até o conjunto Deixa eu ver se Valderrama aí Cadê? Deixa eu ver Como é que eu mostro o capacete aqui? Vou ver aqui Vou dar equipamento Olha aí, olha que momento aqui Como é que mudou Moral da porra Ficou parecendo a porra de um samurai maluco Dos Power Rangers Ah, ele trocou Ah Ah Que vapor Não é aquele do Valderrama, não Pés grandiosos Caralho É Power Rangers agora Estamos prontos aqui Eu tô Já Matei já, o Lagarto Jabu, você acredita que aquela última play lá eu morri ainda? Deixa as poções, hein Deixa as poções Eu vou pegar só o queijo e a poeira, tá? Eu vou pegar duas Vai pegar as poções? Pega aí, ô ministro Porque aí quando você liberar a gente pega as poções Eu vou pegar as poeiras também Tu tá com a skill de 2 item 1 zanhar Peguei as minhas É, eu tô Então aqui vai que precisa, né Pode descer já? Calma, tô de fã Hum, fodeu Ah, rapaz Mas eu vou ficar no táxi aéreo, tá? É que nem a polícia Fica aí Hoje é boa Aquela última partida lá, você acredita que eu morri? Sozinho? Como? O cara não tá Fechando aí eu pensei, ah, safe, né Tinha pego, daí eu abri o portal Tava fechadinho Última, penúltima safe Ah, vi um bicho ali embaixo Falei, vou matar, se foda Vou lootar, né? Não, eu já tava feito Só que daí a hora que fecha o gás total Aí ele não vai devagarzinho Ele dá dois ticks só e mata Falei, por causa de um bicho Eu perdi o loot com o azul, se foda Fica aí Tá atrás da pilastra aqui Fica aí, que aí já não De novo Você errou o negócio aqui, aproveitou muito Tira a pedra dele, viu? Tira a pedra da cabeça Eu já peguei a pedra do mapa aqui Eu só preciso cair O cara não pegou ainda, vai desigar, só Caralho, viado No limite, no limite, no limite Do sentimento Ai, sai, sai, sai Hum, quase Dá não, velho Eu ia achar muito, foi Ai, dá pra até agora Vocês viram que eu morri, né? Que foi? Qual o problema? Ninguém ligou pra esse não, já ouvi Ah? Ninguém ligou pra esse não Beleza, vocês viram, né? A build do suporte aí Não ajudou não É, aí também O suporte ele não Não faz quanto milha Que nem Jesus Ai É? É? Cara, isso me deixa muito Puta, velho Ah, eu tava me levantando, velho Vai tomar no cu, velho Boa noite, ô aqua Boa noite, ô aqua Vamos devagar Vamos devagar, né? Vai vir querer matar, ó Cadê minha coção? Coção, poção, poção Aqui Acertou, Toi? Hum, foi mal Esses, esses daí Caralho, velho Ele me arrastou pra cima Da peste do fogo Vai tomar no cu, doido Ele me arrastou pra explosão Esse filha da puta Vai tomar no cu Rapaz, tudo isso Não deixa não Subir nele mesmo Rapaz Que problema Tá complicado, meu xin Tá enviando um e-mail aqui Subi, montei Um e-mail ou um fax? Tive que enviar um dedo já grátis, Vitor Dedo já grato Pra ver Dedo já grato, Vitor Ah, doidinho pra matar ele, né? Não liga com nós, cara Vai cair Vai cair, vai cair Vai pra que lado agora ele ganhou? Por aqui Tô com você aqui, ministro Meu Deus, velho Não liga com você em recuo nessa porra Fica atrás de algo Fica a ceia Nossa, o outro tá longe pra caralho Tá em casa, pô Tranquilo Tranquilo, né? Fala, WL, e aí, gay? Tem que tirar a manta aqui, senão Não carrega, né? Use as armas ao redor do porto E põe o Fetalus Tira a pedra Eu desci, véi Na hora que ele tava tocando fogo no chão, viado Pegar o quê, ministro? Na hora que ele tocou fogo no chão, véi E aí, alguém vai Acho que eu derrobei ele Boa, boa Derrobei Pegou a gente pra caralho da cabeça Ganhando Também, véi Do outro lado Ainda consegui pegar Hum, se eu conseguisse pegar essa parte ali Ia ser bonito demais Vai, dá aquela macurada de novo Ele tá no chão, dá pra bater a cabeça Ai, caralho, ele mandou fogo em mim E você, ele quase me acertou Ah, quer dizer, eu tô ligado aí, por favor Aça Eu te protegi, eu te protegi, viu, ministro Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Mais uma pedrinha aqui Ele vai voar? Não, né? Ainda não Inclusive, vai, Vitor, aí, Tânil Tu não tá com nada de HP, não? Pô, Garel Acho que o senhor não vai dar pra eu dar uma porrada na cabeça dele Não, deu De novo, ó Ih, agora é cansado, consegue Eu não sei Consegui, consegui, consegui Eita Tô com uma... Caiu de novo Caiu, ó Tá bom Tá bom Derrubado Vou só deixar nele pirilampo aqui, tá? Caiu Caiu Acabou Alguém tá com a mão, por isso aí Só a vontade Tô com o mindset Ó o Fogarel, não é? Espero que ele... Hum, terminou na hora Hum, cura aí Cuidado Foi aposentado Foi aposentado, foi o Doutor, né, velho? Ele jogou pra cima de mim Ó o Doutor É o Doutor Ó aí, o bicho cuspindo fogo pra frente E o Vitor batendo no... O mal já tava... Eu já tava nele já, pô Tava lá faz tempo Ah, vai tomar no cu, velho Vai tu, viado A calda que cedinha, né, que tava lá Quando ele virou pra lá, eu já tava no caneco dele, pô É, mano... Pode ficar no caneco dele Pegou aqui, viu? Pegou aqui Lorenzetti Porra nenhuma Tentei cancelar esse filha da puta ainda, Viano Surto a ninguém, tá bom Dá aquela bafurada lá, vai Achei, obrigado, amor Deixa eu tentar derrubar ele de novo, pera aí Ai, caramba Derrubei, derrubei Boa, boa Se eu cair, isso aí é palavra Dá pra zer a cabeça, hein? Ah, ele só deixou Eu pensei que ia ficar aí, né? Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Morri, 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 morri Nossa Ah, morri, porra A calda Como que me pegou aqui, velho? Jabu Você vai matar Se cura aí, Jabu Se cura aí, não Estou sem estamina Me curando Boa Tem que pirar a cabeça dele, hein? Caralho, ele pegou a emissa, porra Eu quero só que ele fique no chão, ó Tá aí agora, né? Tá não Tá não Pra mim focar, velho Minha, dá aquela curinha aí, pra ver aí Vamos lá Ih, cansei, peraí, peraí, peraí Ai, ferrou, ferrou, ferrou Polícia, eu depender de você Vai me foder Esse é o problema Vou fazer uma refeição aqui, tá? Pra te ver meu forte ficar Tranquilo O espelho te deixa feliz Não faz o que, hein? É que tu Tu não morre e fica com dívida lá Tem especialista, né? Isso é a esperteza, pô É a esperteza? É Especialista, não sei não, faz Nossa, ele ia vir aqui Só com uma porrada, velho Burn Tá sendo aí, tá tendo Tem uma padaria que faz um polvilho do caralho Vai se foder Vamos lá, faca Polvilho bom da porra, viado Turiza, viu, turiza O shift dele já caiu, né? Quem me ligado? Tchau, pessoal, dragão aqui Tem mais pedra aqui Eu joguei uma pedra nele Pra deixar ele gemblin, tá? Ah, que zera O que eu tô fazendo cair aqui, velho? Que aí bate a cabeça dele Cabo caiu no meio de um buru sul, velho Meu amigo, Victor Oi Não quero a gente desconcentrar, não Mas eu voltei aqui pra live rapidinho Você tava molando a faca ali Do lado de uns negócios de atiradeira Por que você não pegou e atirou no bicho? Porque essa missão é pros meus amigos, velho Tudo bem Vou usar a poeira aqui, ministro Ok É tão bom ficar desse lado aqui, ó É, se mantenha nele Tranquilo na jaba Oxi O polvilhozinho é bom demais, né, Michelle? Tu é doido, porra Ele sempre me foca, eu vejo É, tá aqui, velho Hum, um polvilhozinho de queijo Com queijo Boa, velho Vou prender, vou prender, vou prender Vou bater também Que queijozinho com queijo Que? Não pegou? Vou curar, vou curar Só acho que eu tava com a capa, velho Ah, ele tá puto Ó o tiro de 12 aí, ó 360 eu acho Ih, fudeu Estou rodando que nem um doido aqui Cancelei, cancelei, cancelei Poxa Ele não para não, vem andar não Beleza O andarilho Oh Ah, aí ele acerta a cauda Dá pra tentar montar aqui, pelo menos Dá, né Hum, menino, deixa aquela cura Senão vai dar banho A cauda Tomei Aí, não, ele vai me, ele vai me Deixa eu botar aquele mato A cauda de novo, vai me pegar Vai, eu tava do lado É, diferente da cauda Aqui, acabou Eu tô tomando Tô curando, tô curando Tô tom, tô tom, tô tom Tô queimar uma cura aí Virou eu e o Tonho, ó Virou eu e o Tonho Ele não faz não Ai Não, eu Não foi nem isso Não, eu Não foi nem isso Não, eu Não foi nem isso Tava perigoso Eu cancelei Uma pedra, tá Poxa, tá bom Tô tentando derrubar ele de novo Ele deu um peixinho ali, tá Foi pegar alguém É, desde cedo que ele tá andando pra lá e pra cá Não, eu não consegui bater nele não Derrubar eu acho Não, não Só derrubar Vamos ver aqui mais, pé ali, por favor Porra, nem lembra a início Oh, tiro de 12 Vai, vai mirar aqui Coxa dele, coxa dele, coxa dele Jaba, coxa dele Jaba Ainda deu uns 3 pancadas naquela luz Oh, fica atrás Fica aqui, Vitor Tava cancelando ele também, pô Tava jogando A gente vai ter que tirar mais pedra Acho que não tá saindo mais pedra dele Acho que não Ups, tô saindo Não tem como cancelar Eu não tenho mais como cancelar aqui Então eu vou segurar as paradas pra cancelar ele Então, tá Eu joguei uma pedrinha aqui no chão Quero uma pedra aqui, quero uma pedra aqui Quero uma pedra aqui, quero uma pedra aqui no chão Cadê o outro lado, pelo menos o que feriu, meu pai? Pai, só ver o resultado Não sei como é que funciona Oh, dá pra ter a cabeça dele, hein, quando ele cair Ah, vai de boa não Ah, alguém cansou dele Quando a gente morrer, dá também não Ah, véi, só foi lá Se foda Tem umas horas que esse bicho, ele vai pra um canto Tá ligado? Muito doido, véi Meu amigo Vai cair, vai cair, vai cair Derruba ele, derruba ele, derruba ele Meu Deus do céu, véi Caralho, ministro Eu não consigo não, véi Vou cancelar ele Vai, Vitor, vai, Vitor Boa Quebramos, quebramos, quebramos Ah, não, não foi o segundo shift Braconeira está funcionando, viu? Tem que dar velho pra lá, velho Ai Todo mundo morreu nessa traia aqui Então tá tranquilo Esse aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ó o fogarelo Vamos mandar, vamos mandar Meu amigo Da cordeira Mandei, mandei Ele caiu lá, ó Bate nele, bate nele Cabeça, cabeça, cabeça Eu tô longe Caralho, ele mandou muito rápido, véi Eu vou tentar prendê-lo Tá bom, porque mudou Vai com o Speed, vem pra cá Ah, fudeu, tomou Todo mundo tá morto, Tony Eu morri Nós, dois, morremos Tem cura, tem cura, dos amigos? Tá curando, tá curando, tá curando Não dá pra curar esse bagulho não Ele dá um... Eu e o Vitor ficamos lá do outro lado Pois é, isso aí foi, foda Já tava ali contigo, ó Não tem como curar isso aí, não Eu tô com o ministro aqui, ó Cospe, cospe, cospe E daí nos últimos tíker Explosivo Caralho, achava que a gente ia deixar a cabeça dela agora, né Eu não uso do HP, não Mas ele devia estar com 25% Que ele deu esse outro golpe aí É 25% ou menos Acho que é menos Essa aí é a segunda vez que ele faz isso? Então, mas a segunda vez depois... Ele faz três, não faz? A segunda depois do portão é 25% Pra caralho, já É, né Esse daí poderia ter nos ajudado também É... Eu ainda tentei usar o Farcaster pra ver se eu saio dali Mas não deixo A mesma coisa que aconteceu comigo quando fecharam a porta lá Aham Ele pular pra trás e morreu É, né Ah, né E a digitada? Não é culpa minha, não E a digitada, teve? Eu sempre fico ali no 16, 17 É, Gabo O problema é quando você fica menor de idade Ah, eu tô tranquilo ali Vitor, eu não sou HC, não, tá? Eu queria que ele ficasse no 16, 17 Gabo, posso te mostrar? Pode Nessa aí eu quase não bati, velho Só nessa, né? Não 14? Puxa vida, já É a marreta, velho É a marreta, não é a marreta É a marreta Metade do dano do Vitor Metade Eu sei, eu titano Mas eu já tava lá Ô, Gabo, dá pra jogar A gente tem mais uma dor Sub-14, pô Tranquilo Porra Patético Metade do dano do Vitor É, essa daí eu falei Essa aí eu não bati quase nada Não, não Patético Essa não bate quase nada A PT tá complicada, hein? É melhor quitar isso aí, velho Não, não dá Não, não dá Não dá Eu acho que tem que quitar esse cara Eu acho E esse cara passou de ano Cara, eu comprei meu diploma Comprou Comprou 100% Ele pagou 300% Não, eu tenho certeza que tinha um rapaz lá com nick coreano pra lhe ajudar 100% Foi disso aí Que era três caras com katana de ferro Ah, não dá Eu acho que tem que excluir esse cara, velho Não, agora eu acho que tem que levar esse cara pra ele sofrer Não, eu acho que tem que excluir esse cara aí Jabu, seu sofrimento só começou Suas férias só começaram, Jabu Eu acho que isso aí, ó Tá baixo, viu? Tá baixo, velho Alguém tem que entrar no lugar dele Quer que eu empreste meu boneco pra você tentar, velho? Não Que às vezes é a arma, né? Como você disse É, eu acho que tem que tirar esse cara do time Incrível que o Vitor só tá observando Ele não tem nem palavras Ele tá Velho, meu porfio tá gostoso, velho O Jabu Ele não tá falando nada Só porque ontem ele foi reprimido pelo Mickey, velho Ele não tá dando E eu acho que tem que estar e entrar a Luna no lugar do Jabas É, né? É Vai desinstalar de novo? Eu? Meu sonho é desinstalar mesmo Vou falar o seguinte, desinstalar Ô Luna, entra Pra gente sair a saideira Dez minutinhos ali, tranquilo Sapiente Agora quer dizer O Jabu tava fazendo de má vontade? Não Não, não estava Ah, Jabu Não estava Porque as duas traias a gente chegou longe Não era isso, não É, né? Vamos vendo aí Vou dar uma mijada também Chegou Longe Não dependendo de você, né?